Luiz Otávio, vocês conversaram bastante sobre a chegada do 5G, da tecnologia 5G e o que ela significa para o mercado, para a adoção de IoT, de aplicações críticas. O quanto a tecnologia por satélite é importante para a adoção e a ampla adoção dessa tecnologia e como se dá a integração dela com a fibra ótica? Olha, eu diria até que a integração do satélite não é nem importante, é fundamental. Nesse novo cenário 5G, que eu costumo repetir que não é a evolução do 4G, é um novo cenário onde a conectividade é global, não só de pessoas como de máquinas. O satélite tem um papel que é imprescindível, porque ele não só tem a parte da ubiquidade, ele tem também a característica de chegar em locais de forma muito mais rápida e muito mais instantânea do que outras tecnologias e principalmente ainda muito mais num país feito Brasil com tantas disparidades regionais, disparidades econômicas. O satélite não é necessário, ele é fundamental. E os estudos que estão sendo feitos hoje por diversas entidades mostram exatamente que o cenário 5G vai ser um cenário de integração de tecnologia e não um cenário de tecnologia X ou Y ou Z. É um cenário de integração. Então, eu acho que essa é a melhor resposta que eu penso no momento em relação à sua pergunta. E como que os players, as operadoras, os players de fibra, as operadoras por satélite estão trabalhando para levar para o cliente final essa solução integrada? Bom, elas estão, eu acho que até a própria Embratel, nós temos esse trabalho todo integrado, o grupo, claro, tem os seus satélites e esses satélites têm o seu papel, fazem parte de diversos estudos e trabalhos e projetos do 5G, como um que eu me referi aqui na conferência, que é o projeto 5G, que está sendo administrado pela Telebrasil junto com a MCTIC, onde se discutem exatamente essas questões, a integração do satélite. E no caso do grupo, claro, nós estamos exatamente envolvidos nele. Nós temos a maior frota brasileira de satélites, essa frota vai ser plenamente utilizada nesse novo cenário, temos previsão de estudos em novas tecnologias na banda K.A. Estamos perfeitamente alinhados com essa ideia, com essa tendência. E com relação à regulamentação, a Anatel está fazendo um trabalho de regulamentar todo esse espectro e como que os players, de novo, estão lidando com essa integração, com essa coexistência, que sempre foi motivo de conflito entre vocês. Eu diria que agora a Embratel, a Staruan, ela faz parte de um sindicato chamado Sindisat, o qual eu estou presidindo no momento. E o nosso trabalho junto da agência é muito intenso, muito grande e muito cooperativo. E eu digo novamente que a agência está fazendo um bom trabalho, ela está discutindo sobre o nível técnico, buscando as melhores soluções para o país. E estamos inteiramente como setor, e onde então a Embratel, o grupo claro, faz parte, como Sindisat, estamos inteiramente integrados nesses esforços em discussão com a Anatel. A Anatel está conduzindo isso. Agora, por exemplo, a questão da faixa de 3,5, ao longo desse ano, a própria Embratel ofereceu até o centro de referência tecnológica lá no fundão. Vamos fazer testes de convivência entre o satélite e o serviço terrestre, o futuro serviço terrestre na base da 3,5. Isso está caminhando muito bem. E nas demais frequências também há vários estudos teóricos, usando ferramentas em desenvolvimento. Estamos perfeitamente integrados e caminhando. E quando que a gente deve começar a ver as primeiras aplicações de IoT rodando sobre essa... Aplicações de IoT já existem, mas assim... Sobre a banda 5G? Sobre 5G, eu diria que no país a gente ainda vai demorar um pouquinho. Existem experiências que estão nos Estados Unidos e na Europa. Eu diria, até faz parte, é coincidente com alguns artigos que eu já li, que essa tecnologia 5G no Brasil vai chegar lá para depois de 2020 ainda. Vai demorar um pouquinho ainda. Não é assim de imediato, dois, três anos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.